MOTU BASHÉ, SALVE A FORÇA DOS NOSSOS ANCESTRAIS, SALVE O DIABO E NADA MAIS, AQUI QUEM VOS FALA É MARCIUS MALIC, Bom, eu tô vindo aqui, gravou um vídeo aqui, na verdade uma reflexão, Bom, um consulente, que já é da casa, pediu, estavam com uma dificuldade, na verdade, em uma situação, e perguntou pra Exu se Exu poderia ajudar, e a gente perguntou pra Exu e foi colocado ali o nome, né, e qual seria a situação, e aí Exu trouxe aí o resultado, trouxe o que o consulente, o que o rapaz precisava de extrema urgência, trouxe muito rápido a solução, e ali a gente conversando ali com o consulente ali, né, o rapaz perguntou, né, o que ele daria pra Exu, né, que seria algo à parte, né, seria um agradecimento à parte, né, aí a gente disse, mano, é, o Exu ele gosta de um charuto, né, gosta da bebida dele preferida, né, e é isso, né, e a gente foi, perguntou também pro Exu, o Exu disse que não iria pedir nada em específico, né, Exu ele não, ele é muito, o que é interessante é que, que Exu não gosta de ficar devendo nada pra ninguém, né, todo esse tempo aí, de culto a Exu, a gente se percebe isso, né, que Exu ele só gosta de receber ali, é, algo depois que, que é executado o trabalho, depois que a pessoa, que o consulente recebe aquilo que, que almeja, né, e Exu, ele disse, não, que não iria pedir nada em específico, né, essa, essa gratificação, e, e que o rapaz iria saber ser, ser grato, né, bom, é, a gente disse que o Exu falou que, que ele ia saber ser grato a Exu, e aí, né, eu disse que Exu gostava de charuto e gostava da bebida, né, é, o rapaz poderia ter feito o que? Poderia ter comprado um charuto e trago uma, uma garrafa, simplesmente, estaria tudo ok, estaria tudo bem, mas aí o rapaz foi lá, e comprou, uma caixa, de charuto, quem sabe aí dos preços, né, sabe do que eu estou dizendo, aí, ó, comprou uma caixa de charuto e comprou, um, dois, três, garrafa da bebida que o Exu gosta, salvo diabo, e, eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, quando perguntam, mas eu gostaria de cultuar meus ancestrais, gostaria de, de fazer parte, né, de uma casa, casa de um templo, de quem manda, mas eu fico com medo, e se eu não tiver condições, né, de, de dar aí, o, as coisas do Exu, né, charuto, bebida, né, o pate, e tal, os cortes, as obrigações que, né, um galo pra Exu, e tal, e a experiência que eu tenho hoje, né, como, 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 não gosto de ficar falando de sacerdote, mas, gosto da palavra zelador de Exu, hoje, como zelador de Exu, né, tanto eu, como minha esposa, a gente percebe que, o próprio Exu, Exu, ele mantém, mantém, mantém suas coisas, né, as coisas, né, o charuto, a bebida, né, sua comida, né, as suas coisas, é, de lá pra cá, né, Exu, ele, além dele, dele próprio, se manter, ele mantém a cada um de nós na nossa casa, e como diz aquele exitado, né, a mão que alimenta Exu, a casa que alimenta Exu, não passa fome, Laru Exu, Exu, Emojuba, Exu, Gomba, Gomba, Exu, Momosiba, Exu, Jete, Polo, Vaiá, Mas, ele é ri, da sete cruzilhada,